A idade vai chegando para todo mundo, né pessoal? Os nossos cães têm em média 15 anos e os nossos gatinhos têm em média 20 anos. A partir de uma certa idade, é necessário a gente ter alguns cuidados. Você sabe aquela tosse que aparece assim do nada quando o teu bichinho começa a correr? Já é hora de prestar atenção. Ou aqueles desmaios súbitos, aquela linguinha roxa, já está na hora de levar o seu bichinho ao médico veterinário. São sinais clássicos de uma doença cardíaca. Nesses casos, seu animal vai ser submetido a um eletrocardiograma e a demais exames renais, hepáticos, que vão poder avaliar como está todo o organismo do seu bichinho. Se acaso uma doença cardíaca for diagnosticada junto com a geriatria, já é necessário a gente conduzir a vida do nosso animal um pouquinho diferente. Por exemplo, no mercado, a gente já tem várias rações que são especializadas para isso. E você bem sabe que comer é muito bom, né? Mas a gente sabe a hora de parar. E o nosso bichinho, claro que não sabe. Por isso, pessoal, a obesidade em cães é muito comum a partir de uma certa idade, como é normal engordar, como também por descuidos do próprio doutor. Então, pessoal, cuidem das nosagens de ração, cuidem dos alimentos que vão fornecer e, principalmente, nunca deixe de faltar amor e carinho para o seu animal. Pois é exatamente nessa fase de vida que os geriatras começam a ficar mais quietinhos, querem ficar mais no seu canto. Então, a gente pode respeitar o nosso animalzinho. Mas uma coisa é bem importante. Nunca esquecer do exercício físico. Sempre levar para passear, mas moderadamente. Brincar moderadamente. E, é claro, sempre ficar de olho no teu bichinho. Outra coisa bem comum são as doenças periodontais. Por isso, converse com seu médico veterinário. Veja qual o melhor produto para, quem sabe, fazer uma higiene bucal adequada. E, assim, a gente pode prolongar muito tempo a vida dos nossos animaizinhos.